Olá telespectadores, bem-vindos novamente ao meu programa Jornal Semanário, onde assiste a informação importante que a nova Timor-Leste não vai acontecer durante a semana de anéis. Hoje, a missa oferece a gente pode ser a notícia que a nova, vice-ministra de finanças até tempo, pagamento do salário tarde e atualização de dados e a payroll. No nosso Ministério da Saúde, o nosso ato na Bela Rona rumores e o Timor-Leste se deu a transmissão ao local. Ter mais, acompanhe-me. Primeiro-ministro, exigindo o Ministério da Finanças, a resolver a lei, problema do salário funcionário público siraniano. Tauro Matangruacatola e Hirak Niha foi informado ao Serviço do Governo na medidas de prevenção Covid-19 e o Timor-Leste, a Presidente da República, Francisco Guterres Luolo, e a Palácio Presidencial, Nicolau Lobato, para o PT de Lí. Sef e o Governo até tem, lhe fosse o Conselho-Ministro, e a parte alerta a lei, para o Ministério de Finanças, a resolver a lei, problema do salário funcionário siraniano. Também, sef e o Governo é mostro, a lei, a funcionário siraniano atrasa no Lá Conselho de Direito, que o salário fulano zanero niano. Por exemplo, o Conselho-Ministro, o ministério e o Ministério, o Banu que não tinha baratado no processo atrasa e apelava o Ministério de Seção, nem morta as Finanças para resolver o problema da lei. Também fala que funcionários siraniano, aqui, atrasa no salário. O Ministério de Finanças, o Ministério de Finanças, o Ministério de Finanças e o Ministério de Finanças não funcionam afetadas, não é o serviço de uma casa. O Ministério de Finanças, o Ministério de Finanças methods da Banca de Finanças não funcionam afetadas, não é o serviço de uma est Ether, não é o serviço de uma casa. Nessa situação, eu não ensino o ministro e a Itabosta na entrevista, o ministro explica, o tempo crítico, o ministro de Finanças, mas aqui de dezembro, está catena, pois janeiro. Dezembro, está catena, eu li a situação, e o orçamento 2020 executa, e o tempo todo está, mas o programa, o que tem que implementar, se ele, o 13º, então, está balareca, o ministro de Finanças, quase o serviço, lá descansa, está catena. Depois, está catena, o 31º, a rua quer acionar o orçamento. A situação de Finanças sempre acontece, e cada tinan, o salário, o fio de janeiro, sempre ia atrasos. Atrasos no sentido, data, a NB, mas o fulano já acionou o selo, e a mudança para o Ituano. O orçamento geral do Estado, o TINAN, o Rua, o Anulores, e o Ida, um montante de bilhão, e o Ida pontual, o NB aprova, e o Parlamento Nacional, não promulga o CIP, a Presidente da República, e o Ida, um rão, o Rua, o Rua, o Rua, o Fulano dezembro, o TINAN, o TINAN, o TINAN, o TINAN, o TINAN, o TINAN. A Gladeira da NB, relaciona a informação na SPAILA e a República, o CATAC, o TINAN, o Rua, o Lua e o Cidadão, e o Cidadão, que utiliza a quarentena, e o Ministério do Saúde, que se faça o pagamento. O Coordenador P. 7, Covid-19, reconhece o TINAN, o Ministério do Saúde, que se faça o pagamento, e o nosso dependente, e a precisão da questão básica, e o BALA, que faça o processo de pagamento. O M-2, é o aprovisionamento do Ministério do Saúde, que se faça o verificação, e o tempo para se faça o pagamento. Em geral, o processo de pagamento, a primeira fase é a segunda fase, a primeira fase é a segunda fase, a primeira fase é o processo de pagamento. Agora, se você quiser, se você quiser fazer o processo, se você quiser fazer o processo, você tem que verificar o processo de pagamento. Mas bem, a razão é só que você quiser fazer as questões básicas, você precisa, mas em geral, o processo é a primeira fase, a segunda fase, a segunda fase. Informação que você quiser, se 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 mas é um processo para finalizar ou buscar a solução dos problemas entre hotéis e no aprendizamento. Mas que não é, esse hotel rito não vai gerar um contrato com o Ministério da Saúde. Nilton do Carmo da Silva lhe explica detalhe. Quando não vai gerar um pagamento, não vai gerar um pagamento com o governo Almeida dos Santos, Zayme dos Santos, ZMN. O Instituto Petróleo na Zeluzia com a Autoridade Nacional Petróleo na Minerares se dá o que integra e o somando geral do Estado, também relatório, a consolida e a conta geral do Estado. Vice-ministra de Finanças, Sara Lobo Brites, Atolia Hirakne e o Parlamento Nacional baseia a recomendação do Tribunal Câmara de Contas. Governante Neteteng, do Ministério de Finanças, do Plano e da Tinegri Junduaru Anulo, instituição IPZOTA Atu Integra, mas beijarei tempo limitado lá consegue, também o Ministério de Finanças prepara o Orçamento Geral do Estado, tirando em Rihunduaru Anulo, no Rihunduaru Anulo resídua. Além de, quando a MPM precisa atuar esse parte legal em Ancatac, a MPM Atu Integra e o Checa Lai, também atua o Estatuto Foral Autonomia Atu Gere Sirani Osandrasseg. A MPG, a MPM e o IPG é 2020-2021, momento no plano Atu Integra. Mas beijarei tempo limitado, tem o Ministério de Finanças prepara o Orçamento Geral do Adalida, então ela consegue, construída também a instituição for o Unibema, que atua a rua, tem o orçamento, então precisa conhecimento de ser na parte, o nosso atendimento do Ministério de Finanças para a vida inteira. Mas já me fiei que o IPG, 2022, e de ser inteira. A MPM, a MPM, a MPM define o Estatuto Balor Renobar, que é mais boa autonomia para gerar a Srininha Osandrasseg. Então a situação é necessária, e tem que precisar ser parte legal, compatível com a MPM, o perímetro orçamental e a Tinas-Sirani. Agora, a situação é difícil, mas é complicado, que nem em 2022 é o implemento. Sara Lobo clarifica a recomendação se Câmara de Contas nebê-russo Governo Ator e Relatório a de Execução e Utilização em Oção Público. Celestina Teles, Elugayo, GMN. O Governo reconhece a execução do orçamento geral do estado de na região Rua, no Luracen-CNN. Vota-se o fundo, contingência, rodeia o pagamento do salário décimo terceiro para funcionar o Sira. Vice-ministra de Finanças, Sara Lobo Brites, a tua questão e o Parlamento Nacional semanané. Governante Netetem, fundo, reserva, contingência, fonte, banheira, governo, lei e a fonte selo, recorre o critério tem que financiar despesas nebê-la-bê-la-diatã e tina fiscalida. Fundo, reserva, contingência, fundo, ida, nebê-ma, quando a situação rumo ao governo, lei e a fonte selo, recorre banhe-ba. E nem critérios, mas a gente tem que cobre despesas nebê-ma, imprevisto, lei e plano. E nós, despesas nebê-ma, a gente tem que tunda-tã, tem que ser, tem que ser, resolve que elas tina em curso. Portanto, nem critérios mesmo, fundo, reserva, contingência, permite a tua cobra despesas, Sara Lobo Brites. E a situação em 2019, fonte do ministro de reserva, contingência, vai ir a pagamento de salários, liga ali, vai ir a salários décimo terceiro. Também, está tendo que, o Henrique está preparando o orçamento, e está lá prevê o samba décimo terceiro. Dessa décimo terceiro, decisão, e dá, consegue o ministro fonte, e é fim do ano. O Henrique, a rarê, que está, o samba aceitou para tu selo, e nem o conselho ministro decide. Então, acontece que o ministério bálo, e a reserva para tu selo, e bem o ministério bálo, lá ia. E com certeza, a Ita-la-bele vai sacrificar a falida, nem o conselho bálo, lá ia. E precisa de uma, tem que cobre despesas, nem, para irmos todos o bensinho, nessa, a Ita-la-bele, por favor, prejuízo bálo, lá ia. Portanto, nessa situação, a Ita-la-bele, recorre para a reserva, contingência. O mostro, despesas, se selo, porque decisão, não é decisão do conselho ministro. Lá prevê o plano, e precisa de uma, tem, lei redotar a fonte selo, para o bêle, bêle recorre. Portanto, o governo, o governo, lá se encarar, que estou encerrando bem a guia e a execução, mas bem o governo, é papel da BOA, que é dar uma decisão, não é, não é, conselho ministro fonte e ministro de finanças, e obrigação para todo o bêle, todo o apoio. Antes, nem o presidente do Tribunal de Recursos, o Dio Lino dos Santos, fosse aí que a TAC, foi ter reserva, contizência de financiar o programa, nem pela prevê, orçamento contra a lei. Celestina Teles, Elu Gaiu, Giamen. Primeiro-ministro declara Timor-Leste e a sucesso bot, tamba Timor-Ruã, seda o comate, tamba Covid-19. Primeiro-ministro, Tauruma Tangruac, agradece, Bama Romac, tamba Timor-Leste, estende, estado de emergência, badala-sanulona, mais bem, seda o que é Timor-Ruã, e da Macmate, tamba Covid-19. Sefe, governo, a tua agradecimento, nem, foi informa o Serviço Govarnien, no nosso medida, a prevenção Covid-19, e a reilaram, a Presidente da República, Francisco Guterres Luolo, quinta semana, nem, mas que orgulho, a Bsefe, governo, a governo da UALU, até, até, na reunião, Ruanuresin, ida, a Rufu, Lanzaneiro, do fevereiro, nem, moça preocupação, e a público, no nosso, a governo, Rássik, tamba, número Covid-19, continua, aumenta, tamba, nem, Conselho-Ministro, decide, a Rikas, faleçá, a situação em emergência, onde a Rikas, lheutana, sistema, controlo. E quando a Rikas, estava a situação, o primeiro-ministro, me liderava assim, agora, me organiza, uma classe, para reativa, faleçá, a situação, e a CCD, não mostra o ministro, e a fato, em todo, o ecu-si, com o Valima, ou o Bonaro, para depois, com a Rikas, e-tene-en, e-tene-en, eleva o controle, a casa, não mostra o quarentena, e-tene-en, eleva o smartphone, e-tene-en, com olov-dese, como a Rikas, e-tene-en, sere, carandina, na dança-fala, e-tene-en, temba, o controle, o dia. E-te-se, 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 o que, a-rei, A gente tem que avaliar a equipe, se a situação evoluiu na parte dessa. Então, a contagem comunitária, o cenário pior é que a equipe. Então, graças a Deus, o estado de emergência, o estado de emergência consegue evitar o sucesso bom. Agora, isso continua o serviço, para que o sucesso possa lutar. Ele consolida, mas para ele, ele não é, ele não é, ele não é, ele não é. O órgão do estado todo inclui cidadão, ele não é, ele não é, ele não é importante. Antes, nesse Fisucu Saburá, imposto administrativo maliado no município de Bobonaro, Vicente dos Santos, Moss, Roussuba e Marroto, Anbelela Bessic e a linha Fronteira, ato contribui para o sistema de controle e a fronteira. Não apelamos para a comunidade, mas em Rirahareema, Ruma, Tamaça e Legal, tem que informar a autoridade de segurança. Onde for de medidas, não é, embala, Belelor e Moras Covid-19, né? Mas a data é de falha, em Marcelo, no nosso família Cira. Lolita Cabral, Tito Livio, Gêmen. Ministério Sade, Roussuba, Comunidade da Cira, Labelela Rona, Rumores, Tama Timor-Leste, Sidoque e a Transmissão Local. Coordenadora-Geral, Comissão Covid-19, Odete da Silva Viegas, atou-lhe a Hirak, né? Lheu-se conferência da imprensa e a salão Encontro Palácio das Cinzas, Caicoli, sexta semana, né? Odete, atou o assunto, né? Relaciona o Rumores, Nebelança e o Público, que a Tama Timor-Leste e a ONU, a Transmissão Local. Odete, na fatina pela comunidade de Cira, atou-lhe a Rona Rumores, na fatina fiar para o Ministério do Saúde, no Ministério do Saúde, na fatina esforço para a possibilidade de rotuoto, atou-lhe a ir a transmissão local e a nação e da Né. Ira Rumores, nebe, maka barak, la loja, mai be, rousso na fatina em público, la bela fiar, la bela pânico, quando la ira, ela, a confirmação, roussi parte de saúde. Saída, maka, Ministério, o Governo preocupa, maka, Transmissão Local, cargui a comunidade. Meio, xototo, Ministério do Saúde e ralo, maka, ida, ema, sira, Tama Mai, ita, garantina, quedas, governo. Ida, maka, ilegal, sira, quando Tama Mai, autoridade, sira, entrega, quedas, ba, ia, profissional saúde. Atu, bele, hatama, quedas, ba, garantina. Meio, xitatamaka, ita, hallo, sentinel, surveilence, ne? Ira, hospitais, roto, roto, para buka, hatene, a transmissão local, ia, comunidade, ia, galai. Ma, to, agora, ita, sedau, bele, hatete, kata, transmissão local, ia, comunidade, ne? Ira, tamba, la, ia, factos, hatudo, hele, dané. Kari, kando, ia, Ministério do Saúde, ira, responsabilidade, itama, atu, oba, público, kata, amba, se, irra, transmissão local, irra, itani, arrai, entao, nem, nem, problema, boto, ma, bê, nera, responsable, boto, responsabilidade, boto, da Ministério da Saúde, atu, atua. Itani, preocupação, maka, ema, sira, ira, laran, sai, ilegal, sira, hatene, ma,bê, sira, sai, a, ian, ema, sai, preocupação, ma,bê, to, agora, atatete, edu, bá, público, kata, labela, errona, rumori, sarné, e labela, pánico. Na fatim, ita, usa medidas preventivas, na bê, ma,quia, sai, quando precisa, e usa máscara, quando sai, é, público, e distanciamento físico, necessário, é, público, e, quando moras, ias, sintomas, anés, ente, boto, sira, tene, kovit, nis, imanas, mear, tenke, bagra, xe, facilidade de saúde. Tamba, ita, iha, itania, a população, barra, maktau, kata, bá, consulta, quando, sira, mear, sira, ix, imanas, aí, dané, entao, sira, musla, contribui, nebe, husu, bá, malu, sira, diagliu, ita, ajuda malu, kare, ihe, simanas, iha, mear, bá, iha, facilidade de saúde, atun, nebele, retankedas, atendimento, i, testem. Se sira positivo, ne, significa kare, iha, na transmissan lokal, i, dané, mita, fã, iha, tete, iha, iha, transmissan lokal. Mas, to, agora, ha, kare, kate, tete, ba, comunidade, população, toma, kata, iha, sedau, iha, iha, transmissan lokal, iha, ita, niha, rainha. O DT apelaba, cidadão roto, ide, ide, tenke, consciente, konabamoras, covid-19, nebe, egiste, tamba, ikus, ikus, ne, emasaitama, ilegal. Tamba, ne, emas roto, tenke, contribui, liberta na saune, russi, covid-19. Dado, sus, ministério, saúdi, russi, loron, lima, fulan, fevereiro, ne, cidadão, nebe, hen, resultado, nen, nulo, cumulativo, caso, walunulo, recuperado, rath, atual, albaixa, ronuro, recintolo, mai, bela, iha, caso, fom, efizénia, babo, lamberto da Silva, di, emen. Ministro da Saúde, se aplica quarentena obrigatório para o cidadão roto, roto. Coordenadoras da Comissão Nacional Covid-19, Odete da Silva, Viegas, ratou declaração nele, russi, conferência, bem, imprensa, e a salão Palácio da Sinjas, que colite terça semana, ne. Odete explica regra a estado de emergência para da laçanulo, niang, ne. Ministro da Saúde se aplica para o cidadão roto, roto. Tanto o cidadão nacional e internacional se submete para a quarentena obrigatório, excepto para o nível diplomata. Quarentena obrigatório para o cidadão roto, excepto que é o passaporte diplomático, significa que é o diplomático. Hoje, é o passaporte de serviço. O passaporte diplomático autoriza ela é autocarantina, mas o cidadão roto se aplica para a quarentena obrigatório. O russi, é o passaporte de emergência que é a aprovação para a quarentena. Antes do dia 2, ainda não, dia 3, hoje, se aplica as regras de quarentena obrigatório. Não é a carta de autorização que foi antes e ainda não funcionou. Ministério do Saúde lhe russa equipa vigilância designateona fatinca hotel nebe saia nessan quarentena para cidadão sira nebe ato tamo mai timor-leste. Tua herdada suce Ministério do Saúde toloram ruafulam fevereiro tinangne, cidadão nebe ia quarentena atos ruarecen, autoquarentena atos ida walunulurecen. Efesénia Babo Lamberto da Silva, D.M. Timorão, se na belai a quarentena raioa contra a regras Organização Mundial Saudí ou de dança e a quarentena. Ministra da Saúde Odete Maria Freitas Belo Rató Castão e o Ministério do Saúde semana cidadão timorão balu ilegal no legal fronteira reza administrativa especial o eq siambenu ou de barreira e a quarentena hotel o e-pupo contra a regras sua Organização Mundial Saudí a nessan lausa máscara no distanciamento social tamba halibur malu ou de dança e a quarentena laran atitude e a quarentena raiva ministra saúdi considera imoral tamba lair responsabilidade a tu controla Odete Maria Freitas Belo Raté o Ministério do Saúde su lancer a quarentena a tu halo prevenção para a transmissão Covid-19 para a comunidade que se valam positivo Covid-19 do Saúdi A gente tem uma responsabilidade, uma responsabilidade que a gente tem uma responsabilidade. A gente tem uma responsabilidade que a gente tem que salvar a nossa comunidade. Eu me unable ao neurologa, Independent... Que as pessoas têm um trabalho positivo... Vamos ao passo a passo. Informação com a cidadão Timorã se da dança e a quarentena Raiwanê. Ministro da Saúde, Rássica, Sidaucatene, Claro, Tambane, Niasse, Russo, Pessoal, Saúde, Balon, Nebe, Controla e a quarentena, Refere, Nune, Oanhira, Dança, Nelos, Ministérios, Saúde e Fote e Medidas, Tambalei, Permite. Antes, Presidente da Zona Administrativa, Especialo, Ekusian Benu, Arsenio Paissão Banu Hateden, fronteira entre Raiwan e Indonésia, cidadão Timorã continua tamassai ilegal, mas que o pessoal de segurança se da fosse segurança e a fato em refere. Dadaune, Timorã, Hamutuk, Nenul, Resin, Hatma, Kocupa, Hela, Quarentena, Raiwan, Tamba, Tama, Ilegal, Russo, NTT, Indonésia. Almeida dos Santos, Lamberto da Silva, Ziamen. O Parlamento Nacional, Bola Autoridade de Raiwan, Rodiz Justifica, Conaba, Apresentação, Relatório, Tarde. E aqui em Tane, o Parlamento Nacional e Russo, Comissão de Finanças Públicas, convida a Autoridade, Resião Administrativa, Especialo, Ekusian Benu, Rodiz Hatou, Justificação, Conaba, Relatório, Execução, Orçamento, Ca Conta Geral, Tinanri Humrua, San Luis Sintia. A Junta Presidente da Autoridade de Raiwan, Leónia Martinsatete, Apresentação, Relatório, Execução, Batribunal Contas Tarde, Tamba Mudança Política, Ca Impasse Político, Nebea Acontece, Rodiz Implica, Rotação, Baia Estrutura Raiwan. Dia 30 de maio, entrega relatoriana, Tamba Samaka, Ami, entrega relatoriana, Tribunal da Contas Tarde, Tua, Nema Coim, Sr. Deputado, Sr. Neprecupação, Russo, Maia Ami, Tamba Samaka, Região Administrativa Especial, Ekusi, Ratou, Relatório, Batribunal da Contas, Tarde. A minha razão é, Nema Coim, Sr. Deputado, Sr. Neprecupação, Russo, Maia Ami, Tamba Samaka, Liderança, Sr. Dr. Mariel Catiri, Nebea, meu mandato remata dia 30 de julho de 2019. E a tempo mandato, Nebea, a minha moça entrega relatoriana durante o mandato, dia 1 de janeiro de 2019, estou dia 30 de julho de 2019. Entrega relatoriana, execução, prestação de serviço, Nebea, a minha entrega para o Tribunal da Contas. Mas, bem, falta, Fulano, Rat, Nebea, tem que ralar completa batida na ida. E de hoje, Sr. Deputado, Sr. Fulano, Russo, Maia Ami, Tamba Samaka, a minha entrega é completa relatoriana. Então, mandato troca, fala, Sr. Presidente Sante, Sr. Presidente José Luís Guterres, minha Fulano, Rat, Nebea, para a tua entrega é de 30 de maio de 2020. Mas, momento Nebea, lá consegue entrega relatoriana, batida com a contas. O mandato foi um falo liderado, Sr. Arseno Paissão Bano, mas, como se equipa relatoriana, a minha santa junta, a minha sim falo, carta da ida, a minha entrega é de 30 de agosto de 2020. Então, a minha fulana é de 30 de agosto de 2020. A minha fulana é de 30 de maio de 2019, a minha entrega é de 31 de setembro de 2020. Mas, que durante a execução do orçamento, região administrativa especial do ICO-Ciambeno, Latama e a Free Balance, mais bem a junta de informa e orçamentos do Estado, Tinarim Rua, Rolosim e Dané, relatoria da execução, Seitama e a Free Balance. Fátima Pereira, Elugaio, Dianem. Procurador-Geral da República, lhe coi fo comentário ulo, con a boa notificação ba membro CPM-CNRT. Procurador-Geral da República, José da Costa Siménez, ateten, lhe coi fo comentário ulo, con a boa notificação do Ministério Público União, ba membro Comissão Política Nacional Partido-CNRT, no deputado CNRT, Ruanulo Resenida, o secretário-geral partido, Fred Lin, Maria Alcatiri. Tamba desconfia a lo acusação falsa, a ex-primeiro-ministro Maria Alcatiri Simons Borno, que se acompanha Conoco Philips, o montante dolar americano, Tocon Lima. José Semenes, ateten, a dar um processo, se lau-rela, tamba ne, nha parte, lhe coi o comentário, no conclusão ruma, tamba serviço magistrado, e a autonomia rássica, rodea o serviço. Tanto, o processo é lau-rela, e a o label é for, lai, opiniões, ruma, conclusão ruma, tamba, o processo é agora, lhe coi o rei, e a gcc. Há o cara, o fato é, não é bom, ele está bom, o medias, ele está bom, o processo é a autonomia, a gente não tem a notificação, ele precisa informar, para o procurador, há o autobólio, 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 E o autobólio, o processo é a autonomia, não tem a notificação. o processo é, o processo é o nosso oceano e o exploration, não tem a completa, o número de conta bancária, não tem a resistência, o Tribunal Distrital Colômbia, Estados Unidos e América, querido Santos, e amém. Vice-Ministro do Interior, a coisa foi comentar com a empresa R2MIT Soluízen. E a Nação Democrática? Vice-Ministro do Interior Antônio Armindo, a declaração é, relaciona com a empresa R2MIT Soluízen e o Ministério Público, também governante é, para contrato a empresa não, mas acusa a empresa a falsificação, aparelho impressor, visto não. Governante nos explica que a Nação Democrática se está derrotando, que a Autoridade da Justiça sentiu presidicada, não é, boca a dia a luz. Mas quando a empresa não desconfie, não para, nem a parte da qual for comentário, mas ainda não é processo de continuação, não é, e o Ministério Público. A Nação Democrática se sentiu presidicada, se sentiu presidicada, se sentiu por umaia, boca a dia a luz. A gente tem que ter feito um trabalho para poder devolver a governar. Mas no fim do momento a gente vai fazer uma coisa. Depois de fazer uma coisa com o Ministro Repúblico, não tem o Ministro Repúblico. A gente vai resolver, o governo não tem nada. Se a gente não tem que me enviar a colher, não tem que me enviar a colher, mas não tem que fazer a colher. Mas isso é uma boa resolução. Caso uma rastra empresa R2M Haiti Soluíza en Haftona queixa a polícia científica e investigação criminal, PSIC, e a loura unida fulana, nebejuso a atual investigação da Vice-Ministro do Interior, o atual assessor legal André Fernandes, no ex-assessor IT Serviço Migração, Cristóvão Pérez Kert, também para ser a minha contrato. Nune, Vice-Ministro do Interior foi para ser lida, onde a paraquedas contrato para o projeto Bordermones e o Information System, bem-miss, não obriga a empresa a devolver, fale, ouça, não montante, rio um ato, nem, já, não, o resto, no alo, da conta bancária do Ministério do Interior. Companhar, tu é, mas te soluzem no contrato o número RDT-MI-19-11-8200-AD-02, o governo do Ministério do Interior e a fulana em novembro, que é o serviço e a fulana em abril, que é o remato e a fulana em setembro, que é o remato e a fulana em setembro. Querido Santos, Ferdi Soares, ZMN. José Siménez, atenta uma decisão por causa do internet ilegal, renece na atenção e de avestado, atuaria ONU, Supremo Tribunal de Justiça. Procurador-Geral da República, José da Costa Siménez, atuaria a questão, né, relaciona a decisão Tribunal Recurso, e a loron, o anulo recense a fulana em zaneiro, tina, né, que altera a medida com a ação de prisão preventiva, né, antes, né, Tribunal Primeira Instância, aplica, barguidos, cirajus, e a empresa Telecomunicação Telemor, no elite computer, para caso de ligação internet ilegal. José Siménez, atenta, a decisão Tribunal Recurso, né, Ministério Público, no dar na embasão penal, la bela ONU recorre recurso, tamba la IHA ONU Supremo Tribunal de Justiça. Mais vez, José Siménez, atenta, a decisão Tribunal Recurso, né, mas, a nessa atenção nida vai estar, a tujaria ONU Tribunal Supremo Justiça, a ditetu, a decisão Joutu, né, IHA. Ane, a procura de Rosaral, é a decisão, né, mas, é a tu batang, né, né, e, a tufofate, para tem que criamos Supremo Tribunal, né, se é la queria Supremo Tribunal, tem que criamos, final capture Ali, teveunamondי recursos, telahir, tem a total luc principalmente, No doorto está bagun riceso. La si noce manca é o de la 때문에, não é de sistema salva, não é de sabore simne, Não tem queiała regulation Nessa, sabe ai la si noce. A trajetário ou todo, é como eu trajei uma doğrante conhecêntie, na medida de emigregem, Nia o de bullyingwão, tem a importância de competição, com a gente que não tem. A indonesia, a gente não tem competência. Isso é uma competência. A gente aprecia a serviço do Tribunal de Direção e a juí. A gente aprecia o Tribunal de Recursos. A gente aprecia o mérito, a capacidade. Mas por favor, a gente. A gente não vai fazer a procura de Rosaral no final. A gente aprecia o Tribunal de Direção no final. Então se for você descanso, é verdade. A gente aprecia que não tempat. Sem jornalista precisa procurar Rosaral, deve desistir elas. Governamente tem qüe de decisão o senhor, are prudentes, dizer que serão prudentes, só quando ela vai fazer falta. Se o senhor é com os seus pares O governo acara com a revisão da lei eleição presidencial onde evita a propagação de covid-19 em Timor-Leste. O governo acara com o governo acara com o governo acara com a revisão da lei eleitoral, que é a lei de recensamento eleitoral, nos lê a missão eleitoral, que é a lei Tolunio, pronto, nos submetendo ao Conselho de Ministros para atender a discussão e aprovação, para que depois o tempo vá ao Parlamento Nacional para discutir a lei Tolunio. A lei eleição presidencial, que o Enrique Conselho de Ministros aprova, que ele foi o tempo do Parlamento Nacional para aprova, porque eleição presidencial, Cihalo e Fulano Marcos de Nauê, e Raul me informou a sua senhora do ministro com a Naba, que existe crise sanitária em Timor-Leste, a crise sanitária da covid-19 aumenta tanto em Macaxi em Timor-Leste, e está o secretário técnico eleitoral preparado para que ele realiza a eleição em tempo de Nauê. O governante garante que a eleição presidencial e ainda não se realiza por tempo para o governo acara com a preparação. Além disso, Miguel Pereira afirma que o caso positivo aumenta em Timor-Leste, está em Hala-Ona Plano, Cira, onde evita a aglomeração em Macaxi, e o livro aumenta tanto em Centro de Votação, Cira. Em termos de plano, está em Hala-Ona Plano propõe até 1.080 estações de votos, centros de votação. A crise sanitária, portanto, é importante atualmente centros de votação, para evita a aglomeração de votação, mas nem a implicação para custos, porque custo para realizar as eleições e a cada centro de votação sempre ir, porque ainda tem que ir. Tem que ser o oficial de eleitoral, e não é o custo de associar a CELUC. Governante Nesalian Takatak, a possibilidade de CELUC atua a dia eleição presidencial e atingir em Rihongrua, Ruanolu, Ressonrua. Oktaviano Gomes, Ferdi Soares, Ziamen. Líder carismático, que é relacionada a Guzmão, que é o Anantolo e Austrália, que é a Carta Solidariedade para a Vítima Caso de Velação Sexual e a OECOSI. A Carta Tarrantolo, que é a Carta Alessandra Svorgusmao, Caiólo Svorgusmao, no Daniel Svorgusmao, no Espalha Lihusi, Senhora Cristia Svorgusmao, em sua conta Facebook. A Carta Hira, que é a Carta Alessandra Svorgusmao, que é a Carta Alessandra Svorgusmao, que é a Carta Alessandra Svorgusmao ainda assim. A Carta Alessandra Svorgusmao, Daniel Svorgusmaoas, e a solidarbeitiga at 320 milCUír do qual Ära acabada o mesmo processo no Tribunal. A Carta Tarrantolo, que é o Carta Alessandra Svorgusmao, que é o C relevantes da Carta Alessandra Svorgusmao, que o Carta Alessandra Svorgusmao em Rav ships se dalam formadb however imoon a ser matas formadas CATs. A Carta Alessandra Svorgusma é a Bukai Justiça até a OECJ, que é o falta de材 ouas- rappelle favors responsible A utilizadora de Facebook é agradecimento com a mensagem de solidariedade de HIRACNE e também a suportação com a vítima Sira. Equipe Cobertura, GMN. Também o Comando Geral PENTEL se orienta comandante PENTEL, município Sanúdo Resta-Nrua, no Ixarraewa, onde identificam as ações criminais que acontecem a Timor-Leste, que Ixarraicelo. E aí, o Comandante de Município Sanúdo Resta-Nrua, que Ixarraewa, ele identificam e deixaram a lei que acontecem a terra que eu estou na tela de mascarra de Tóma-Leste. Quando a gente está em Timor, a Cárlaco, eles têm muito suspeitos para o Ministério Público, ou para o Tribunal. Isso é o que eles estão fazendo. o que é o que é o que é o que é. Tukubaru Pite, sexta semana, mais ou menos, Tukujitu, ou Balung, Horas Timor-Leste. Já foi um acontecimento, vítima transporta-queras do Hospital Nacional Guido Valdares, ou de ala o tratamento, mas suspeito-alais-ses, o sininho a responsabilidade. E a Tukutolo Kraik, PNTL Esquadra Dom Alesu, no Serviço de Investigação Municipal de Dili, consegue capturar suspeito e alabanderia, ou evidência catanaída. Parte PNTL considera suspeito viola lei número 5 para Rihumrua Sanurasingitu, conaba arma branca, tamba kar sesang kroat hodi hakanek nyefen rasik. Suspeito o inisial FAB, nebemaka comete krimi tenta timba obesidu, asero nyefenkuan rasik, wajin akuntesment ini akuntes, suspeito desviatek e sifat nye akuntesment, e PNTL bukatuir, e bukatuirnya melapara. Termos de ambibuka para bela capturania, e eu falarei delito e consegui acertar, e eu parto meio dia, meio dia por volta de duas horas. O ingeniero suspeito desviatek se faten acontecimentos, nye bukatu para depois falar apresimação para a família, a policia, e iniciar Z, nebemaka lá mos e alabanderia, antau a família, a policia ane, comunikai keras lius y via telefono barral, e hau orienta keras sección de investigação, o município de Irunia, una sección de investigação, no patrulhamento, e amutu a mi, bageras a, ija, a faten, ija alabanderia, e imediatamente capturou aquele suspeito, e tira o procedimento legal, mesmo com o Código Presidencial da Polícia, e ao mesmo tempo, a vagina que eu capturo, a mi, usou que ele se faten, cata evidência de que ele utiliza o de jantar o crime, e a minha confesa que ele se faten, e lorrega diretamente para o local do crime, é verdade a tudo computeIMA que ele utiliza o de jantar o crime, E que o dealles belo acrescenta, anteriormente suspeito 6 vítimas de actos de crime, O Ministério do Petróleo e Minerais se deu aqui edifício próprio. O Ministério do Petróleo e Minerais se deu aqui. O Ministério do Petróleo e Minerais se deu aqui. Além disso, o Ministério do Petróleo e Minerais se deu aqui. O Ministério do Petróleo e Minerais se deu aqui. O Ministério do Petróleo e Minerais se deu aqui. O Ministério do Petróleo e Minerais se deu aqui. O Ministério do Petróleo e Minerais se deu aqui. O Ministério do Petróleo e Minerais se deu aqui. O Ministério do Petróleo e Minerais se deu aqui. O Ministério do Petróleo e Minerais se deu aqui. O Ministério do Petróleo e Minerais se deu aqui. O Ministério do Petróleo e Minerais se deu aqui. O Ministério do Petróleo e Minerais se deu aqui. O Ministério do Petróleo e Minerais se deu aqui. E a sala nem, mas eu vou utilizar essa sala todo, rodadero, lorraico. E a sala nem, mas eu vou utilizar essa sala todo, rodadero, lorraico. E a sala nem, mas eu vou utilizar essa sala todo, rodadero, lorraico. E a sala nem, mas eu vou utilizar essa sala todo, rodadero, lorraico. E a sala nem, mas eu vou utilizar essa sala todo, rodadero, lorraico. E a sala nem, mas eu vou utilizar essa sala todo. E a sala nem, mas eu vou utilizar essa sala todo. E a sala nem, mas eu vou utilizar essa sala todo, rodadero, lorraico. E a sala nem, mas eu vou utilizar essa sala todo, rodadero, lorraico. E a sala nem, mas eu vou utilizar essa sala todo, rodadero, lorraico. E a sala nem, mas eu vou utilizar essa sala todo, rodadero, lorraico. E a sala nem, mas eu vou utilizar essa sala todo, rodadero, lorraico. E a sala nem, mas eu vou utilizar essa sala todo, rodadero, lorraico. E a sala todo, rodadero, lorraico. E a sala todo, rodadero, lorraico. E a sala todo, rodadero, lorraico. Depois, a gente tem que fazer o serviço, mas a gente tem que colaborar com o serviço. Motoristas também preocupam que durante o estado de emergência, que continuam a fazer o serviço, mas agora que a gente tem que ter direito com a Covid-19, mas que o Ministério também tem que ter. Abraão Amaral, Jaime dos Santos, GMN. Resultado test do laboratório, o Banan Caral no Fahy, sexta básica, e recontaminação perigosa. E sexta-feira, a gente publicou o resultado do test do Laboratório Nacional. Banan Fahy no Caral, não desconfia a recontaminação, ou de lá no beneficiário, não entolo. Se sexta básica, é fulano. O test do laboratório, o Banan Caral no Fahy, não ralou se o pessoal saiu de tudo, não ser a bactéria, mas os micróbios, não foi o impacto na saúde pública. No resultado do test do laboratório, o Banan Caral no Fahy, deve desconfia lá no beneficiário sexta básica, não entolo. Fulano cotu, já fomento, já é a contaminação perigosa. Também, o Diretor Planeamento Operacional Risco Alimentar no Laboratório, o subaconsumidor sira, atulabeletau, que vai ingirar consumo na Ancaral no Fahy, também o laboratório, que detecta bactéria, não foi ameaça para a saúde pública. O equipamento é a colheita de amostraída, o produto que desconfia, o produto que desconfia, o produto que desconfia, e depois, submete a análise laboratorial e a Laboratório Nacional da Saúde. E agora, o Rúnulo recensei a Fulano Cotu, que vai, a Fulano Janeiro, a gente faz o resultado, o resultado de análise laboratorial, que é a Laboratório Nacional da Saúde, e o resultado, o resultado, o resultado, que é o resultado, que é o resultado, que é o resultado, que é a disposição consumidora, e a contaminação ruma, a substância perigosa, neste caso, a substância perigosa, a área microbiologia, ou a micro-organismos. Além disso, análise sira-halo, e a gente não se identifica, bactéria sira-selo, a gente não se identifica, no entanto, bactéria sira-selo, normalmente, existe um animal sira-selo, e microbe sira-selo, que é o impacto da saúde pública. Cata, sira-selo, que é o zoonótico, zoonótico, que é o morro, que é o microbe, que é o animal, que é o saúde, e o animal, que é o ITM. O coordenador AIFA-SEIP, Abilio Oliveira Sereno, explica, que é o encarado, que é o trabalho, que é o ano emana em tolune, está nam felt-se que ele não devia its primeiros, e o governo Luron Tolu, que é o primeiro ano, que é o aluno, e oゴman não precisa do aluno, que é o momento, como as notícias, eles falam, que o aluno é o atlante, onde está Embeen, e o aluno é o arruiner loco. Cirolore e Bauma têm produtos selicelos. Há um milagre, mineiro, bote selicelos, nós temos o site da taxa, mas foi em rama, foi em rata. Quando há um milagre, parte da minha, a minha consideração órgão criminal, mas a minha cria. Estamos atuindo o decreto, o Código Penal. E no artigo 214, quando há um produto selicelos, considera-nos produto adulterado. para que eles provoquem. A fundadora Hiam Health, Rosaria Martins da Cruz, está o assunto de GEMEN e a NECNAR FATING AIMUTINDILI sexta semana. Rosaria Hattete, colheia com a nutrição de saúde e área rural, mas com menos conhecimento, mas com a capital de limão, com a conhecimento de nutrição. Rosaria explica que é uma área rural, mas com a compreensão de nutrição, mas com a consumação de consumidores, e com a saúde. Rosaria Hattete, colheia com a nutrição de saúde e saúde. A compreensão de nutrição de nutrição, e com a produção de nutrição, mas não só não tem o consumo. A natureza da natureza, tanto o consumo e também quando sai, os que ela não tem toda aquela coisa, ela é o rurais e até o quanto ela faz ajuda. Então, você já entendeu que esse negócio não é por�ente, tudo isso é por um plantelha, ou seja, a toda a força de consumo, ela tem tudo o processamento da fábrica, então isso vai muito perigoso. Agora, a compreensão da nutrição é uma educação que é educada e que consuma a nutrição por dia. Mas temor de falta de conhecimento sobre a nutrição, não é uma rotota, não é uma vida. A gente tem que entender que o valor nutriente é cada um, não é uma rotota. É uma comunidade rural, mas a gente tem que ter uma cidade. A gente tem que ter um líder político, a gente tem que ter uma rotota. A gente tem que ter uma rotota. A gente tem que ter um líder, a gente tem que ter uma rotota. Se a gente tem que ter uma rotota, tem que ter Margarida, a gente tem que ter uma rotota de Muitas várias horas no mês... É um seasonal consequências pertenidas. Jen tales? a gente não gostou de se desastrar. Nós somos muito processos, nós somos esses processos. Nós somos inteiros processos, isso não é feito o dia. Mas ela é o mesmo que nós somos. E no exemplo, nós estamos com o gestão de hoje, nós estamos com a gestão de Six Mois, nós estamos com o nosso organismo. Nós podemos fazer o sistema celular, Mas o papel é que reforçam a educação cívica e ligam na saúde e nutricionagem, e levam com o valor da nutrição e a agência da comunidade em geral, incluindo líderes políticos, e os líderes de Rosaria diz que consumem proteína e não têm cabrões mais menos, problema selo com a falta de educação, economia, nem foi o impacto roto da má nutrição e a nação ainda não tampar a realidade e mamarra com o salário mínimo ou o valor do dólar atos e da resse. Efigênia Babo, Lamberto da Silva, Giamen. Guarda de Estado Município Dili, Radão Nú, nem bevendedor Rodatolo Sirafan e Azardim Motael. A situação acontece com a guarda de Estado Município Dili ao patrulhamento de cidade de Dili que o controle da vendedor Sirafan e continuará a fazer público. A Igreja Motael, equipa guarda de Estado Município Dili, a dívida que o vendedor não disse que ele fez o que ele fez o que ele fez o que ele fez. Também considera a vendedor Sirafan e a cumprida ordem. O vendedor Aminciudaz Neves considera que ele está em equipa de Estado Município Dili e a ele fez o que ele fez o que ele fez o que ele fez o que ele fez. O vendedor Sirafan lamenta que ele fez o que ele fez o que ele fez. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL